Essa areia fofa aí pessoal que tem aí do lado Essa terra solta aí é aquelas Como se fosse aquelas piscinões de areia Você entra ali e a moto Dá aquela puxadona É um off-roadzinho de leve aqui Mas É uma boa brincadeira já Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Jonas Zapata Diretamente da Himalayan Para o nosso diário de botas Sejam todos muito bem vindos a bordo Agora são 17 horas e 8 minutos Estou aqui na cidade de Pereira Barreto 620 quilômetros de São Paulo Eu vou colocar a Himalaia hoje Numa estradinha de terra Para andar com ela aqui na Na terra pela primeira vez Para conhecer uma cidade Um bairro na verdade aqui da cidade Eu vou procurá-lo ali Que se chama Bela Floresta O comandante Rolim Adolfo Amaro Que foi o fundador né Da TAM A TAM que é Hoje virou Latam né Companhia Aérea Então o comandante Rolim Ele nasceu ali Em Bela Floresta A TAM que é As pessoas gostam de vir pescar aqui também, vamos entrar aqui, aqui começa a nossa brincadeira aqui no off-road, vou entrar devagar aqui porque não é só terra, aqui nesse começo isso aqui tem muita pedra, então vamos devagar que a moto é bruta, ela é feita para isso aqui, mas vamos andar devagar aqui para preservar o máximo Essa areia fofa aí pessoal, que tem aí do lado, essa terra solta aí é aquelas, como se fosse aquelas piscinões de areia né, você entra ali e a moto dá aquela puxadona, é um off-roadzinho de leve aqui, mas é uma boa brincadeira já, na hora que você passa você já sente aquelas, como se fossem os bolsões de areia né, é uma terra solta, nessa parte aqui tem pedras, hoje a Glaucia não veio comigo, ela falou para vir dar uma olhada no lugar aqui, ver como que é, olha aí, aqui é o famoso bolsão, vocês viram aí como dá aquela puxada né, ela falou para eu vir dar uma olhada para ver como que é e depois ela diz que vai ver as fotos e o vídeo, e vai ver se ela anima para vir aqui depois, olha o areião aí o segredo de andar nesse tipo de solo né, para você andar com mais segurança é andar mais rápido né, dizem que para andar na off-road aí nesse terreno de areia, você tem que dar mais velocidade na moto, tem toda uma questão né, do off-road né, baixar um pouco a calibragem dos pneus, que eu não fiz isso, tá, tem a questão de baixar a calibragem do pneu, para ele dar um pouco mais de aderência aí, tem a questão também da velocidade né, se você andar mais rápido, você consegue superar mais fácil aí essa, essas puxadas né, que a moto dá, prestando atenção aqui para ver por onde que é, acho que é reto aqui, se a gente consegue chegar lá na bela floresta, então tem algumas tecnicazinhas aí, para andar sem andar no fora de estrada aí Vou até encostar aqui agora Senão a gente vai tomar um banho de areia aqui Tchau E aí 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 Prepara Preparo algumas boas doses De De emoção e adrenalina Como esses daqui do cantinho Ela é bem funda Parece aqui que não é né Mas em alguns lugares aí Ela puxa muito O que garante é uma boa dose de diversão De De adrenalina aí Pra quem gosta aí de De andar no off-road Então Eu achei até que fosse uma trilhazinha aí Uma estradinha de Bem fácil Bem fácil Mas não é, não se enganem Pelo menos aqui o nível de dificuldade Pra mim foi de nível médio Não é extremo, né? Quem tá acostumado a andar na Transamazônica Andar em locais assim Já tiraria de letra aqui Estância, deixa eu dar uma olhada aqui Acho que aqui também não é Foi esse local aqui que eu passei uma hora Que eu fiquei meio em dúvida Vamos dar uma olhada, né? De repente a gente já tá aqui O sol daqui a pouco vai se pôr Tem uma pessoa aqui, eu vou perguntar pra ele Aqui pelo visto é uma fazenda, vamos ver É pessoal, realmente tava muito longe de lá Falei com o senhor ali, ele disse que Daqui de onde nós estamos pra lá Dava mais de 10km Ou seja, tava Eu não devia tá nem na metade do caminho ali E tá muito ruim a estradinha aí Deixa pra uma outra ocasião Então a hora que eu tiver com o tanque cheio E vier mais preparado, quem sabe Hoje eu vim aí só pra dar uma curiada, né? Colocar a moto na estradinha de terra aí Mas o percurso aqui tá muito ruim Muitas pedras, a questão não é nem a estrada de terra em si, né? Esse trajeto de pedra E lá ia ser uma subida Com essas pedras assim, muito pontiagudas Muitas soltas Então Fica pra uma próxima ocasião Pegar a estrada de novo aqui E vamos arrumar pra cidade Muitas soltas Tchau. Tchau. Tchau.